Amar Amar é a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar sem perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tem festa de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos e entregar Amar, envelhecer querendo te abraçar Amar, envelhecer querendo te abraçar Dedilhar no violão A canção pra te minar Amar, envelhecer querendo te abraçar Amar, envelhecer querendo te abraçar Acordar sorrindo É estação, é inverno, é verão É como um raio de sol Amar, envelhecer querendo te abraçar E aquece e tira o medo De enfrentar os riscos e entregar Amar, envelhecer querendo te abraçar 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 Amar é quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor, tudo faz lembrar você